Oi, meninas, bom dia. Vamos aqui, sem mistério, com o JD Artesanato, né? Vamos lá, meninas. Eu estou aqui com o cortador, gente, do Leandro Vieira, tá? Tem os cortadores aqui da turma da Mônica. Achei muito legal, gente. Aqui faz a turminha da Mônica, aqui tem as roupinhas. Então, nós vamos fazer. Vamos lá, vou aprender junto com vocês, tá? Vou abrir a massa. São apliques, gente. Vamos fazer a cebolinha primeiro? Eu vou cortar logo quatro cabeças, tá? Não, eu vou fazer a cebolinha, a Magali, o Cascão, e a Mônica, tá? Então, eu cortei aqui. Vou cortar quatro cabecinhas dessa aqui, tá bom, gente? Então, meninas, cortei quatro cabecinhas com o molde da cabeça, né? Quatro cabecinhas bem bonitinhas. E agora eu vou fazer com esse aqui, o cabelinho da Magali, tá? Tem vários cabelinhos. Vamos primeiro fazer os olhos, que é o branquinho, porque o cabelo é preto, e costuma manchar, né? Vou tirar aqui o resíduo da minha mesa. Então, vamos fazer primeiro os olhos. Ó, vou abrir aqui. E vou fazer quatro olhos. Com esse cortador aqui, tá? Olha que legal. Vou botar aqui, quatro olhos. Eles tiram a rebarba direitinho, tá? E eu tirei quatro olhos. Bem bonitinho. Ah, que gracinha, gente. Muito legal, né? E tem esse aqui, que é a boca, ó. Tá vendo? É a boca. Então, a boca, vamos botar os olhos aqui. Eles são na altura das orelhas. Com a boca, eu vou frisar aqui. Tá vendo? Aí, eu posso pegar aqui, olha. Com a faquinha. Cadê a minha faquinha? Faquinha. Eu posso pegar aqui com a faquinha, ó. Dou um corte, dou um corte. Tá vendo? Bem redondinho. E aí, eu pego. Com essa parte aqui, que eu fiz a boquinha. Eu vou, olha. Dou um piquezinho aqui. Pra depois eu pintar. A linguinha vermelha e aqui, pretinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos cortar agora o cabelo. Pegar a massa preta. Abrir a massa preta. E aí, eu corto com esse aqui, o cabelinho da Magali. Ó. Tiro a rebarba. E vou colar aqui. Tá? Ajeita direitinho. Ó. Né? Vou pegar aqui. Quatro rolinhos de massa. Quatro rolinhos de massa. E vou colar aqui, ó. Que é o cabelinho da Magali. Ó. Ó. Tá vendo? Se você quiser, você pode fazer, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Eu abro a massa bem fininho. Pego o cortador de boquinha. O cortador de boquinha. O cortador de boquinha. Tá vendo? E aí, ó. Tiro a boquinha. Colo aqui. Tá vendo, ó. Colo. Pego a massa vermelha. Fica até melhor, né? Ó. O cortador de boquinha. O cortador de boquinha. Tiro o pedacinho aqui debaixo da boca. E vai ser a linguinha. E eu colo aqui. Na pontinha. Pronto. Eu já fiz a boquinha. Pego a massinha preta. Faço duas bolinhas. Boto um aqui. E boto outra. Do outro lado, que é os olhos. Deixa eu botar um pouquinho maior. Aí vai ficando a magali. Tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem até acrescentar mais um pouquinho, ó. A orelha. Fica bonitinho. Dendo uma amassadinha. Tá? E essa aqui é a nossa magali. Tá? Pode fazer até também. Cadê minha espátula? Narizinho. Com a massa preta, ele faz um rolinho fininho. Tá? Dois rolinhos fininho. E bota em volta dos olhos, ó. Tá vendo? Ó. Bota esse aqui também. Ó. E aí dá outro tchan. E aí ficou a nossa magali. Vamos fazer agora a Mônica. A gente pega a massa preta. Vamos abrir a massa preta. Vou cortar o cabelo da Mônica. Tá vendo? Ó. Tiro certinho o cabelo. Vou colocar aqui. O cabelo da Mônica. Vou colar o olhinho que nós cortamos com esse cortador. Vou cortar aqui, ó. Deixa eu abrir mais a massinha. Vai ficar fininha. Corto a boca. Ai, tá caindo da minha mão. Bota a boca aqui embaixo. Né? Corto aqui a linguinha com o cortador de boca. Corto aqui. Com a massa branca, eu pego duas micro bolinhas, bem pequenininhas. Colo uma aqui. E colo uma aqui, bem pequenininha. Uma do lado da outra. Aí eu aperto. Aperto. Aí aqui em cima eu deixo bem retinho. Ajudo a partir aqui. Ficou o dentinho da Mônica. Tá? Tá vendo? Aí eu pego a minha espada. Faço uma bochechinha. Um corte de uma bochechinha. Tá vendo? Tá vendo? E aí eu pego duas bolinhas pretas pra fazer os olhos, ó. Aperto. Faço um rolinho. Colo o outro rolinho aqui nos olhos. Colo o outro rolinho do outro lado. Tá vendo? Olha que legal, gente. Pode apertar aqui a orelinha, igual eu fiz com a Magali. Tá? E aí ficou a Mônica. Tá vendo? O dentinho e tudo. E aí a gente separa. Agora vamos fazer o cabelinho da cebolinha. Vamos pegar a massa, vamos abrir. Corta aqui o cabelinho. Ajeita a rebarba. Gente, ó. Vocês pegam uma esponjinha, tá? E... Com um pouquinho de amaciante. Aí você molha o cortador e depois tira, tá? Porque eu já tava aqui sentada na mesa. Então eu falei assim, ah, vou gravar agora pros meninos. Porque o JP, artesanato é assim, né? É tudo na última hora. Ó. Rolhinho. Ó. Bota aqui, ó. Rolhinho pretinho. Ó. Aperta. Faz o rolinho. Bota aqui do lado. Ajeita. Mesmo jeito do outro lado. Ó. Ajeita. Tá vendo? Muito legal, né, gente? Nossa, um piquezinho aqui também da bochecha. Vou apertar umzinho na orelha. Corta a boquinha com o cortador de boca. Tira a rebarba. Tira a rebarba. Coloca aqui. E coloca a linguinha. E aí ficou o cebolinha. Narizinho. E ficou o cebolinha. Tá vendo? Deixa eu ajeitar o narizinho dessa aqui também, da Mônica. Ó. E aí tá mais esse dentinho. Tá? Agora eu vou fazer o cascão. O cascão eu pego o olhinho, boto aqui. Tá? Com o cortador, eu abro aqui a massa preta. Pego o... A da boquinha, né? E caramba, não quer ficar na minha mão, não, hein? Caraca! Aí eu colo aqui, ó. Na minha boquinha. Aí eu colo a linguinha. Aí eu faço aqui, ó. Chichinha. Colo o olhinho. Opa! Peguei o... Colo o olhinho. Boto o olhinho, boto pro lado de cá. Corto o olhinho, boto pro lado de cá. Pego um pedacinho de massa. Faço uma bolinha. Aperto. Coloco aqui em cima. E furo. Vai ficar um blackzinho. E aí... Deixa eu botar uma colinha, porque minha massa tá tão ressecada que não quer colar. E aí eu vou, ó... Tá vendo? E ficou o cascão. E aí tem o kit roupa também, né? Opa, tava lançando. Kit roupa também. Do Leandro Vieira. Olha. Onde você pode fazer o vestidinho da Magali. Vou abrir a massa. Aí eu corto um vestidinho da Magali, amarelinho. Olha que gracinha. Também corto a blusinha do... Desse aqui que eu esqueci o nome, gente. Que eu não gosto de tomar banho. O cascão, né? A blusinha do cascão. Com a massa vermelha. Eu corto o vestidinho... O vestidinho... Da Mônica. E aí eu passo uma colinha aqui na Mônica. E, ó... Colo o vestidinho. Tá vendo? Passo uma colinha aqui na Magali. E colo o vestidinho. Tá vendo? Pego aqui o cebolinha. Cebolinha não. Cascão. E colo a blusinha. O cascão. Tá? Cascão. Aí eu vou... Pego aqui, abro a massa. Corto o shortinho do cascão. Tá? Corto o shortinho do cascão. E colo nele. Passo as colinha e colo. Pego uma tirinha, compridinha. Amasso. Colo aqui. E boto um botãozinho. Vou baixar aqui pra vocês verem. E boto um botãozinho aqui. Ó, tá vendo? Do cebolinha, eu pego uma massinha verde. E faço uma brusinha verde. E faço uma brusinha de cebolinha. Corto uma brusinha verde para o cebolinha. Ajeito as rebarbas. Vou passar a cola aqui. E fecho aqui. Aí eu pego a massinha preta. E faço o shortinho dele. Abro a massa preta. E faço o shortinho. Passo cola. E cola aqui. E aí vai formando. Aí, meninos. Uma coisa que eu notei. Que esse molde aqui. Ele não tem os bracinhos e as perninhas. Mas aí eu peguei um molde que eu tinha. De mãozinha, de bracinho e perninha pequenininho. E eu vou fazer uma adaptação. Olha. Eu puxo um pouquinho pra afinar. Faço o dedinho. Corto. E aí eu vou colar aqui. Tá vendo? E aí você vai fazer assim todos. Ó. Puxa um pouquinho o bracinho pra afinar. Corto. E quando eu fiz com o molde. Eu fiz rasinho. Eu fiz lá no fundo. Não enchi tudo não. Eu fiz rasinho. Só pra poder completar os cortadores. Porque eu quero assim. Mas vocês podem fazer também só a roupinha. E botar em potinho. E só a cabecinha. E botar em potinho. Não tem nada a ver não. Tá? Puxa pra ficar um pouquinho fino. Faz o dedinho. Puxa pra ficar um pouquinho fino. E faz o dedinho. Tá vendo? Ó. E aí você corta. A pontinha. A pontinha. A pontinha. Pra ficar menor. E aí você vai colar. Tudinho. Tá vendo como é que a gente faz adaptações, gente? A gente faz adaptações em tudo. E dá certo. Biscoito. Biscoito é isso. Ó. Como é que fica legal. Aí uma ideia que eu dou pra vocês. Colar em porta-retrato. Tá? Porta-retrato. Colar em potinho de algodão. Fotonete. Tá? Tudo fica legal. Colar em tubetes. É um aplique bem legal. Tá vendo? A gente vai dando formato de pouquinho em pouquinho. E vai dando vida ao seu personagem. É. O JD não tem mistério, cara. De qualquer jeito sai alguma coisa. Tá vendo? Ó. Aí também. Esse molde só é da roupinha e da cabeça. Então nós vamos ter que inventar também as pernas. Tá bom? Aí meninas. Com o mesmo molde eu fiz rasinho esses pezinhos. Pra poder colocar neles. Fiz bem rasinho. Então eu vou, ó. Vou unir os dois, ó. Dou um puxãozinho pra afinar bastante. Corto o excesso. Ó. Passo colinha. Ó. E aí eu colo aqui na minha. Ó. A minha Mônica. Olha que legal ficou. Entendeu? Aí eu boto aqui no meu EVA. E ele vai colar devagarzinho o meu aplique. Tá vendo? Fica legal. É isso que eu falo. Os cortadores só vem o corpo e a cabeça. Então você faz uma adaptação com o molde. Fica muito legal. Fica muito legal. E todos nós vamos fazer assim. Puxa um pouquinho pra afinar. Corta. Corta. Tá? Puxa um pouquinho pra afinar. Corta o excesso. Não. Vamos fazer. Puxa. E aí vocês vão fazer um montão. Vão deixar secar. Depois vocês vão enfeitar porta-retrato. caixinhas, tubete, vão poder inventar bastante coisa, passo colinha, vou aqui na minha magali e coloco, passo colinha, vou no meu cascão e colo, passo colinha e colo na minha cebolinha. E olha que coisa linda, passamos bruxes já neles, agora vou fazer aqui a ilha dos olhos, com branquinho. E é isso aí meninas, nós fizemos rapidinho aqui a turma da Mônica completa para aplique, tá? Aplique com os cortadores do Leandro Vieira, usamos também o molde da Denise Universo Artes, moldes de bonequinha geral. Então é isso, você que vai fazer a festa, para você fazer aplique para tubete, porta-retrato, tá? Fica muito legal os apliques, olha, eles ficam completos, deixa eu levando aqui para vocês verem, olha, fica a turma completa, tá? Aplique, então aqui tá todo o rostinho, os apliques do rostinho, muito legal, né gente? Todo o rostinho, cabelo, tudo. E aqui o aplique da roupinha, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi assim, um vídeo bem calminho, né? Eu tô ensinando a usar esses cortadores bem calminho, mas vai ajudar muito vocês aí a fazer ditas de criança, fazer porta-retrato para vender, né? Ditas de crianças. Até esse rostinho aqui vocês podem fazer, bota a borrachinha atrás, essa borrachinha aqui, olha. É uma ideia, tá gente? Vocês fazem o rostinho, olha, deixa eu tirar o rostinho aqui, para mostrar a vocês. Aí vocês pegam a borrachinha, cola aqui atrás, e aí vocês botam o lápis e vendem um precinho bem, que todo mundo pode comprar, e vocês vão vender bastante com o lápis atrás, ditas de crianças, até em festa de colégio, vocês podem oferecer a professoras, entendeu? Como lembrancinha, fica muito legal. Então é isso, meninas. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.